E aí pessoal, vocês nunca me viram vendendo nada pra comer, nem pra beber. Tá aqui ó. Isso aqui é um produto que eu uso. A Pnectar é o fabricante. Dá pra ver aí? Conseguiu pegar, Xileno? A Pnectar? É um excelente produto. E eu vou mostrar pra vocês o que é. Vem lacrado. Você só pode comprar por telefone, tá legal? Deixa eu ver se eu não abri de cabeça pra baixo. Abri de cabeça. Aqui ó, vem cá. Isso daqui é o seguinte. Eu trabalho 15 horas por dia. Então eu tomo vitamina. Tomo uma par de coisa. Todo dia eu tomo um barato desse daqui ó. A Pnectar. Segura aí pra mim. Já mostrei a embalagem, agora eu vou mostrar o que eu tomo. Isso é uma verdadeira granada de mão. É mel, geleia real em alta concentração, tá? Pólen e própolis. Não é uma bala de coco, tá? Mas é bem gostoso. E as propriedades disso são inacreditavelmente boas. São... Olha, vale a pena você comprar uma. Se você me ver anunciando alguma coisa pra comer aqui, que eu não use, ou pra ingerir, que eu mesmo não use, é loucura. Eu não vou estar aqui. É grupo. Você falar que viu, é grupo. Eu tomo isso há uns dois anos, mais ou menos. O Silvio, que é o dono, é um maluco, é um perfeccionista, cria abelha, criador e compra e vende mel. E ele bolou isso aqui pra mim. Eu pedi, Silvio, eu preciso de um negócio altamente energético. Eu trabalho demais. Ele bolou essa transa. E ele lançou em... Envelopinho, em... Nessa embalagem aqui. Vem vinte, ó. Deixa eu mostrar pra você. Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Vinte. Vem vinte desse daqui, toma um por dia. Custa caro pra caramba, no meu ponto de vista. Oito pau. Mas eu sei o que tem aqui dentro, então passa a ser barato pra caramba. Quer dizer, é muita grana. Mas é bem pra quem gasta muita energia. Pra pessoas idosas que precisam repor energia de verdade. Não é comprimidinho, não. É um baratão isso aqui. Não dá pra ficar explicando muito detalhe, né? Que é jogo do... Eu não sou médico, nada. Mas eu ainda vou trazer um médico pra mostrar o que que esse produto aqui dentro é. E eu gosto. Gostoso? A minha mamadeira diária. Todos os dias de manhã eu acordo e mando um desse pra dentro. Liga pra 212-1681 que a gente dá maiores informações de como você adquirir isso daqui. Vende na barraquinha dele também, que é lá no Shopping Center Norte, tá? Na barraquinha da Apnecta. Mas liga, 212-1681 que eu te dou maiores informações. Não é pra vender pelo reembolso, nada disso. É bom pra caramba. Compensa, tá? Tô dando uma mão pro Silvio porque ele merece. É honestíssimo esse cara aqui. Tchau.